O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias dessa semana. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. No fim do mês de maio, o estudante de Engenharia Civil da UTF-PR, Jorge José de Souza Faria, foi assassinado durante um assalto aqui em Curitiba. Em resposta a essa tragédia, os amigos do Jorge organizaram um manifesto por mais segurança em uma campanha de doação de sangue. O Somos Todos Jorge combate a violência com solidariedade no sábado, dia 16, às 9 horas da manhã. A concentração é no prédio histórico da UFPR. E logo depois, a manifestação segue para o MEPAR. Um dos mais importantes projetos de extensão da UFPR, a Universidade Aberta da Maturidade, realizou uma cerimônia de formatura para a turma de 2017. Confira como foi esse momento especial. Com direito a beca e capelo, 57 participantes do projeto de extensão subiram ao palco para receberem seus certificados de participação e homenagens. O auditório do Campus Botânico estava lotado com familiares, professores, servidores técnicos administrativos e estudantes. Na cerimônia, estavam presentes o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, a coordenadora do projeto, Adélia Jumbus Alves, e a vice, Tayuane Marquini. Esse é um dos projetos de extensão que eu considero um dos mais valiosos da UFPR. se aproximar dos idosos, como faz com tanto êxito a Universidade Aberta da Maturidade, é uma ação de inclusão da nossa universidade, como poucos. E o fato desse auditório aqui das Sociais Aplicadas estar lotado nesse momento com essa alegria dos formados e formadas, como também dos seus familiares aqui, mostra que nós temos que continuar com esse projeto de sucesso. É sempre muito relevante toda essa troca. Além da troca, a gente também valoriza muito o relacionamento intergeracional, que é trazer pessoas com uma idade diferente, não público de super adultos, pessoas envelhecentes ou já pessoas mais idosas, para estar trabalhando em conjunto com pessoas tão jovens, ainda no início de experiência profissional. Então, essa troca, essa possibilidade de interação faz toda a diferença. A importância se deve muito porque a própria universidade só foi construída, ela só existe por causa da comunidade externa. São as pessoas de fora que bancam a gente aqui. A gente tem que devolver para essa universidade e devolver com cultura, com educação. Eu acho que é a melhor forma e é assim que esse projeto quer devolver para a comunidade todo o investimento que foi feito na gente. O projeto existe desde 2012 e é voltado para pessoas com mais de 60 anos. Durante um ano, eles participaram de palestras e atividades sobre temas como inclusão digital, direito e saúde do idoso, atividades corporais e arte e cultura. Tudo com o objetivo de valorizar e melhorar a qualidade de vida da terceira idade. Temos que ser idoso merecer, respeito, ter amor e reconhecimento por tudo o que fizemos e contamos ao longo da nossa jornada. Saber que ainda há tempo para aprender e ensinar. Olhar para o céu e saber que o amanhã existe que pode ser tão bom ou melhor que hoje. Podem ter a certeza de que saímos com a firmeza de que a cada dia podemos recomeçar. A cada dia que nasce, estamos prontos para ser mais felizes. Saber envelhecer é uma arte, a nossa arte. A solenidade contou também com a apresentação Baile de Fitas, do grupo Envelhecendo, outro projeto de extensão da UFPR para a valorização dos idosos. A Universidade Aberta da Maturidade abre novas inscrições todos os anos, com encontros duas vezes por semana. Para mais informações, acesse www.uam.ufpr.br. Quem nunca viu um filme, série ou até novela sobre a Idade Média? Esse período, que compreende cerca de mil anos de história, reúne acontecimentos marcantes e curiosos. Para tratar a Idade Média de uma forma diferente, foi realizada a segunda mostra de história medieval. Logo no primeiro semestre do curso de História, Memória e Imagem da UFPR, os estudantes têm a matéria de História Medieval, um conteúdo que poderia ficar restrito somente às páginas dos livros. Mas a professora Marcela Guimarães decidiu abordar esses assuntos de uma forma diferente. Eles organizaram uma mostra sobre a Idade Média. A mostra é para promover um conhecimento, para promover a pesquisa, promover o conhecimento da Idade Média de um jeito lúdico também. Porque na Idade Média, por exemplo, a história servia para quê? Ela servia para oferecer exemplos de conduta da sociedade. Mas não é só isso. A história também divertia. Neste ano, os estudantes trouxeram temas como Templários, Vikings, Armas Medievais, Bagdá e Damasco, Amor Medieval, Contos de Fadas, Cinema Retratando a Idade Média, Mulheres no Medievo e Alimentação durante esse período. Um pequeno recorte de uma época tão rica de temas para serem estudados. Temas nascem dos interesses dos alunos. Então a gente começa a disciplina, eu anuncio a mostra, a gente vai estudando, eles vão estudando história medieval do ponto de vista acadêmico, científico. E aí eu vou perguntando que temas vocês mais gostaram, vamos começar a pensar no tema para a mostra, para o trabalho. A princípio eu forneço uma bibliografia muito inicial. Então assim, cada grupo que se apresenta na mostra tem uma bibliografia inicial. Mas é o meu objetivo que eles transcendam essa bibliografia inicial. Os estudantes garantem que estudar um tema do seu interesse e trabalhado em uma mostra é um aprendizado positivo. O tema do grupo do João Vitor, por exemplo, foram os templários. A gente descobriu muita coisa nova, assim. Os templários eram, tipo, para deixar um termo pop, eles eram quase que a patrulha da noite, tipo, da época medieval, assim. Misturado com os Power Rangers, porque cada um tinha uma cor diferente. A gente conseguiu aprender as coisas de maneira completamente diferente, assim. Fugiu bastante do habitual de fazer prova, fazer relatório e tal. Foi uma experiência muito bacana. Já o grupo da Ana tratou dos vikings e da Isabela organizou um cine medievo, com os filmes Sétimo Selo e Monte Paito. Na nossa grade, esse estudo não é aprofundado. Então a gente resolveu nos aprofundarmos um pouco mais, porque tudo que chega para a gente de cultura nórdica, geralmente vem como entretenimento. Então vem como série, vem como música, vem como quadrinhos. E tudo que a gente acha, que entende, na verdade a gente não sabe nada. Então a nossa intenção é justamente isso, desmistificar essa cultura. É uma forma de aprender, não só de treinar para o trabalho de historiadora, mas de aprender mais sobre a cultura. Foi uma delícia, né? A gente teve que ver dois filmes, a gente pesquisou sobre diretores, a gente pesquisou sobre... Eu passei muito tempo pesquisando mesmo sobre o que o filme retrata, porque o Sétimo Selo, pelo menos, é um filme assim que... Você assiste e você fica meio... O que eu acabei de ver, né? Porque é um filme bem complicado, e enfim, tem muitas metáforas, tem várias leituras que você pode fazer sobre o filme. Então, debater com o resto do grupo isso e essas... Enfim, as nossas ideias sobre o filme foi muito legal, assim. Os golfinhos são mamíferos presentes em águas marítimas ao redor do mundo. Importantes mantenedores desses ecossistemas, eles também instigam a nossa curiosidade. O Centro de Estudos do Mar da UFPR acompanhou uma visita recente desses animais aqui no litoral paranaense. Acompanhe! O litoral do Paraná recebe visita de mamíferos aquáticos durante todo o ano. O Centro de Estudos do Mar da UFPR já registrou a presença de mais de 20 espécies diferentes desses animais. Dessa vez, os golfinhos foram os protagonistas da última aparição. Um grupo misto de golfinhos pintados e nariz de garrafa deu o ar da graça para os pesquisadores do Laboratório de Ecologia e Conservação do Centro de Estudos do Mar da UFPR. Tem duas outras espécies que foram essas que a gente avistou agora, que é o golfinho e nariz de garrafa, que costuma ocorrer aqui no nosso litoral, principalmente no inverno, na época da tainha, um animal que acaba procurando esses peixes mais migratórios e encosta no nosso litoral. Mas uma ocorrência que foi mais rara, que é mais rara, na verdade, aqui para a nossa região, foi o golfinho pintado do Atlântico, que foi uma das ocorrências que a gente teve agora no dia 9 de abril. Foi incrível, porque era um grupo grande, um grupo misto de golfinho nariz de garrafa e golfinho pintado. O golfinho pintado é um golfinho mais oceânico, ele se alimenta de lulas e de sardinhas e ele vai seguindo correntes também mais produtivas. Então, o fato de eles estarem aqui no nosso litoral, significa que tinham correntes produtivas passando aqui na região. Esses animais não são comuns no nosso litoral. Os residentes do litoral paranaense são o Botucinza e a Toninha. Segundo os pesquisadores, esses animais marinhos seguem correntes do mar atrás de alimento e isso faz com que cheguem ao nosso litoral. De maio a setembro, nosso litoral recebe muitas visitas. Então, a gente já está esperando as ocorrências de baleia jubarte, de baleia franca, de baleia mink e as ocorrências dos lobos e leões marinhos que sempre aparecem para nos visitar nos invernos, né? O Laboratório de Ecologia e Conservação, o LEC, observou os golfinhos durante um monitoramento no litoral. O objetivo dos pesquisadores é acompanhar os comportamentos dos animais marinhos e o impacto da ação humana no ecossistema. O prazo para responder a pesquisa do perfil socioeconômico dos estudantes de graduação de instituições de ensino superior no Brasil está chegando ao fim, mas ainda dá tempo para você participar. E a sua resposta é muito importante. Você já preencheu o questionário da Pesquisa Nacional de Perfil dos Graduandos 2018? Ainda não? O questionário continua disponível. E respondê-lo é bem simples. As perguntas abrangem informações como renda, constituição familiar, vida acadêmica e saúde mental. A participação é importante, pois a pesquisa fornece dados para o planejamento de políticas de assistência e permanência estudantil. Assim, as universidades conhecem mais sobre o perfil da comunidade dissente e podem elaborar propostas que atendam às demandas dos estudantes. Para responder a pesquisa é só acessar o site www.perfil.ufo.br barra 2018 barra questionário. O portal da UFPR oferece também um link direto para a pesquisa. Conhecida popularmente de maneira errada como intolerância ao glúten e pouco compreendida no passado, a doença celíaca tem hoje em dia maior estudo e conhecimento na sociedade. Porém, ainda existem muitas dúvidas por detrás desse assunto. Por isso, nós preparamos uma reportagem especial para você entender um pouco mais sobre essa doença. A doença celíaca acontece quando o intestino rejeita alimentos que possuem glúten. Essa doença faz com que a pessoa tenha que fazer a retirada permanente de qualquer substância com glúten. Em casos mais graves, até o uso de medicamentos e cosméticos podem fazer mal. A professora Sibeli Pereira é especialista na doença e explica um pouco mais sobre ela. A doença celíaca é uma doença a qual a pessoa tem que fazer uma retirada permanente do glúten, porque o glúten é uma proteína a qual o organismo das pessoas que tem essa aversão a essa proteína, ele não reconhece essa proteína como sendo uma substância adequada, boa para o organismo. Então, é uma forma que o organismo tem de expelir essa proteína, desenvolvendo algumas reações. A doença afeta diretamente o intestino e o principal sintoma é a diarreia, mas é preciso cuidado na identificação desses sinais, porque muitas vezes ela pode ser confundida com síndrome do intestino irritável ou intolerância à lactose. A primeira manifestação devido a esse processo inflamatório é diarreia. E essa diarreia, ela é muito importante ser cuidada, monitorada, porque a pessoa, ela pode ingerir o glúten, mas outros alimentos que não contêm glúten, mas também não serão absorvidos por conta da diarreia. Então, elas podem entrar num processo de desnutrição, desidratação, perda de vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K, minerais importantes, principalmente o ferro. É muito comum as pessoas desenvolverem anemia ferropriva e a deficiência de cálcio também é vista. O diagnóstico da doença se dá normalmente por meio de uma biópsia intestinal. Mayara é celíaca desde que nasceu, porém, a doença nunca se manifestou nos exames realizados. O diagnóstico só veio com 15 anos, quando ela começou a se sentir muito mal. Com 15 anos, eu comecei a passar muito mal e, tipo, direto no hospital, e até que os médicos decidiram fazer uma endoscopia do intestino, e daí foi quando eu descobri que eu tinha. No começo, ela teve dificuldade de adaptação e, por seis meses, fez uma dieta acompanhada de nutricionista, já que seu intestino estava muito prejudicado. Atualmente, ela cuida da alimentação por conta própria e produz os próprios alimentos que consome. A gente também tem aprendido muito a fazer em casa. Se eu tenho vontade de comer alguma coisa, a gente às vezes procura fazer do que comprar. A gente compra em últimos casos mesmo, mas é fácil acesso, hoje tem em todos os mercados, praticamente. Os cuidados com os doentes celíacos vão muito além da alimentação. A contaminação muitas vezes acontece utilizando os mesmos utensílios de cozinha que foram utilizados para preparar um alimento comum. Além disso, é preciso ficar atento com o uso de cosméticos e medicamentos. É sempre importante ler a bula e checar os rótulos. Utilizar um equipamento para preparar um alimento com glúten e preparar nesse mesmo equipamento um alimento que deveria ser isento de glúten, isso já basta para uma contaminação. A dificuldade de adquirir alguns alimentos sem glúten levou algumas pessoas a criarem seu próprio negócio no setor. Lucas Morgenstern desenvolveu uma startup que visa dar uma ajuda a quem sofre com a doença. Trata-se de uma caixinha de assinatura com alimentos gluten-free. A ideia de negócio surgiu depois de uma consulta médica na qual Lucas foi informado de um problema de pulmão e da necessidade de uma complementação alimentar. Eu pensei, pô, porque aqui não existe uma caixa já feita, pronta, com todos esses alimentos assim já para entregar. E foi aí que surgiu essa alimentação direcionada já tudo dentro de uma caixa para facilitar essa alimentação especializada. A caixinha contém, além de opções sem glúten, também alimentos sem lactose e mais naturais. Lucas desenvolveu o projeto sozinho, mas já pretende contar com a ajuda de alguns parceiros. Adquirir as caixas tem que entrar na rede social do Facebook ou no Instagram e preencher um formulário e daí depois desse formulário eu entro em contato com a pessoa e daí a gente combina a forma de pagamento, quando que eu posso entregar a caixa. Flávia também foi motivada a abrir sua confeitaria por conta da doença. Quando descobriu que além da lactose tinha que consumir alimentos sem glúten, ela se assustou. E foi daí que veio a ideia da confeitaria. Então a ideia surgiu, falei, vou abrir uma cozinha para atender encomendas e poder atender esse público. E daí, quando eu sentei para fazer o projeto daqui da Lola Lee, eu falei, por que não um lugar onde eu possa receber as pessoas, elas possam trazer os amigos dela e de repente até pessoas, trazer pessoas que não têm restrição para provar dos nossos doces. Atualmente, a confeitaria é frequentada não só por clientes com a doença celíaca, como também por pessoas que vão apenas pela curiosidade de conhecer o local. Nesse caso, algumas pessoas ainda têm uma certa resistência aos alimentos. Nesse caso de pessoas sem restrição, existem dois tipos de pessoas. A pessoa com a cabeça mais aberta, que topa experimentar tudo. Então, vou experimentar um café com leite de amêndoa, um bolo sem farinha de trigo. E geralmente gostam. E tem as pessoas que tentam enganar a gente, que daí, depois que conta que é sem glúten, ah, eu vou dar uma voltinha, já venho aí e tal, e vão embora mesmo, porque ainda tem a cabeça um pouco fechada para isso. Os cuidados para que a contaminação não aconteça são prioridade na cozinha da confeitaria. Por exemplo, as meninas que chegam para trabalhar aqui, não comem aqui dentro, elas almoçam fora daqui, né, chegou com uma roupa, troca para o uniforme, vai sair daqui, troca para a roupa de volta, né, para não, de repente, vai comer um sanduíche, cai glúten na roupa, né, isso também tem que ter muito cuidado com isso. E também o cuidado com os clientes que entram. A gente já tem um aviso logo na porta que o ambiente é descontaminado, então aqui a gente não pode deixar que seja consumido alimentos produzidos fora daqui. Se você sofre com algum distúrbio semelhante ao que foi mostrado nessa matéria e pode suspeitar que sofre da doença celíaca, fique atento. É muito importante procurar acompanhamento médico para um diagnóstico correto. Para mais informações, visite os sites www.alcebra.org.br ou www.fenacelbra.com.br barra alcepar. Esse final de semana tem vários eventos legais acontecendo. Dá uma olhada na nossa agenda cultural. Na Cinemateca de Curitiba tem sessão Vitrine Petrobras com o documentário Baronesa. O filme conta a história de duas amigas que são vizinhas na Vila Mariquinhas, na zona norte de Belo Horizonte. Porém, uma guerra entre traficantes na região pode fazer com que elas se separem. As sessões acontecem às 19h, na sexta, no sábado e no domingo. As entradas custam R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia. A Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta nesse domingo o concerto Puro Tchaikovsky, às 10h30, no Guairão. O programa inclui duas obras do compositor russo. Os ingressos custam R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia. E a gente fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também acompanha o jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima! E aí Obrigado.